Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu primeiro vídeo de ASEMEIRE em português. Tô muito feliz porque o português é a língua que mais arrepios me produz. Eu, quando ouço falar alguém em português brasileiro, sinto uma sensação muito agradável, especialmente quando este alguém fala com uma voz baixa, como tô falando eu agora. E por isso eu resolvi fazer uma leitura também com essa voz baixa de um conto russo de fada, um conto muito popular aqui na Rússia, um conto que a minha mãe e o meu avô gostavam de ler pra mim quando eu era criança, e simplesmente tentar passar pra vocês essa sensação de relaxamento. Talvez vocês até consigam pegar no sono, simplesmente se relaxam e sintam melhor. Eu encontrei este conto na internet, tava fazendo uma pesquisa, eu queria muito encontrar um conto traduzido pelo português, o nosso conto, mas com tradução para o português. Eu primeiro até pensava, vou encontrar um monte de contos russos, mas no final de contas, encontrei só este site, que pertence a uma mulher russa, mas que mora no Brasil, e faz este trabalho maravilhoso de traduzir contos russos para o português. Eu escolhi o conto que se chama Vasilisa Formosa, que fala sobre uma menina bem educada, muito bonita, muito bonita, uma típica russa, e mais umas personagens malvados, porque o conto não pode existir sem personagens malvados, né? Então, eu gostaria de começar por explicar pra vocês, já que estamos no canal que fala sobre a Rússia, algumas das personagens principais e fundamentais de nossos contos, e a primeira personagem que tem aqui é Baba Yengá. Baba Yengá é uma mulher velha, magra, é uma bruxa eslava, muito popular nos contos russos, mas quase em todas as contas, vocês vão encontrar essa vovôzinha, com o cabelo cinzento, comprido, com o queixo pontudo, um longo nariz, que vive nas profundezas de uma floresta quase inacessível pra gente, e mora numa cabana chamada Izubá, feita de madeira. Vou mostrar pra vocês uma imagem deste livro que eu encontrei na internet, e aqui tem a temosa bruxa, né, que tá voando. Aqui está a sua casa, que é a Isbá, uma cabana de madeira. E a bruxa tem mesmo este aspecto bastante assustador, né? A sua propriedade está circundada por uma cerca feita de ossos humanos, porque ela gosta de comer, gente, e também decoradas com uns crânios humanos, que pela noite brilham com uma luminosidade fosforescente. A Baba Yiga é uma personagem bastante complicada, e as crianças normalmente não compreendem a complicidade dela, porque é mesmo uma personagem simbólica, e contém vários símbolos. Primeiro, é um símbolo da morte, por quê? Porque os visitantes que entram na sua cabana estão destinados pra terminar no grande forno. Ela gosta de comer as pessoas, de matar as pessoas, porque é uma criatura bem maligna. Então, se você entrar na sua cabana, existem algumas regras que te podem salvar de se tornar comida da bruxa, como por exemplo, vai à casa, ou preparar alguma refeição, ou ajudar na tarefa da casa. Mas se você fazer perguntas inconvenientes, ou agir com grosseria, é um caminho mais certo para a perdição. Então, o primeiro símbolo é a morte. O segundo símbolo é a sabedoria. A Baba Yiga também representa a sabedoria. Por quê? Porque é uma boa juíza. E quando a personagem entrar na sua casa, ela sempre prefere perguntar o que aconteceu. Ela gosta de ajudar as pessoas que se encontram numa situação difícil, como perseguição ou injustiça. Então, se ela notar que a pessoa ter sofrido uma dessas, que uma pessoa tiver passado por uma dessas situações, ela vai tentar ajudar a pessoa, em vez de simplesmente comer ela. Então, é muito interessante saber que é uma figura bastante simbólica e representa várias coisas. Bom, vamos começar com a leitura, porque quando eu ler este conto para vocês, vocês vão descobrir ainda mais coisas bem bacanas sobre a nossa cultura e sobre as personagens de contos de fato. Eu também vou mostrar para vocês várias imagens deste livro e explicar um pouquinho sobre por que são como são. Vamos lá, então. Há muito, muito tempo atrás, num reino distante, vivia um rico mercador, com uma mulher e a única filha, Vasilisa. A beleza da menina era deslumbrante, mas ela cativava igualmente pela meiguice e delicadeza. Ao completar oito anos, sua mãe adoeceu e sentindo que não viveria por muito tempo, apresentou Vasilisa como uma bonequinha mágica. Filha, cuide muito bem dela e ela sempre a protegerá. Nunca, jamais fale dela a ninguém. Este será nosso segredo. Promete, ah, e tem outra coisa, sempre que você sentir-se em perigo, dele de comer e de beber. Alimentada, ela lhe dará sempre bons conselhos e ajudará em todas as dificuldades. E aqui podemos ver a Vasilisa sentada junto com a sua bonequinha mágica. Vasilisa, ela representa a mulher russa, com o cabelo comprido, os olhos azuis e o vestido também comprido, até o chão. Uma menina bem educada e sábia. Passado algum tempo, a mãe de Vasilisa faleceu e seu pai, preocupado por não ter com quem deixá-la sempre que viajava, casou-se com uma viúva que tinha duas filhas. Ele pensou que assim Vasilisa ficaria amparada e protegida. Ledo engano, a madrasta e suas filhas odiaram a menina. Tinham inveja de sua beleza e meiguice, e toda vez que o pai viajava, a madrasta inventava mil trabalhos na casa para ocupá-la. Não importava quanto, nem qual fosse o serviço, no tempo certo tudo estava concluído. Como isso era possível? Simples. Quando ficava sozinha, Vasilisa pegava sua bonequinha mágica e a alimentava. Coma tudo, meu amor, e me ajude no que for. A boneca ouvia Vasilisa, dava-lhe conselhos, e enquanto ela dormia, o trabalho se fazia. O tempo passou, e as meninas cresceram. Estava na hora de arrumar um bom partido. Muitos pretendentes apareceram, mas todos tinham olhos apenas para a mais jovem, Vasilisa. A madrasta, furiosa, lhe gritou. Você só se casará depois de suas irmãs. E se eu permitir, o ódio e a inveja consumiam as três malvadas. Certo dia, quando seu pai precisou partir para mais uma longa viagem de negócios, a madrasta resultou de felicidade. Era a oportunidade pela qual aguardara por longo tempo. Com o pretexto de mudar de Ares, desfez-se da casa em que moravam, e mudou-se com as filhas e a enteada para outra, que ficava próxima à floresta. Floresta onde morava a temida Baba Iká. A bruxa simplesmente devorava qualquer pessoa que se aproximasse de sua cabana, chamada Esbá e Russo. E que cabana? Ela foi construída em meio a uma clareira, e se apoiava sobre quatro enormes pês de galinha. Seu trinco era uma bocarra cheia de dentes afiados, que arrancavam os dedos de quem usasse e tocá-lo, e a cerca era feita de longos ossos humanos, encimados por caveiras de enormes olhos espugalhados, que à noite brilhavam com uma luz vermelha, assustadora na escuridão. A madrasta, todos os dias, inventava alguma tarefa que Vasilisa precisava fazer na floresta, na esperança de que a Baba Iká logo encontrasse e a comesse. Para espanto das três malvadas, no entanto, Vasilisa sempre voltava sá e salva. Assim que saía de casa, ela tirava a bonequinha, bem guardada no moço do avental, e lhe dava de comer. A boneca, então, lhe indicava caminhos pelos quais sempre contornava a espada temida bruxa. Morrendo de raiva, a madrasta pensou e pensou, e certa noite teve uma ideia. Apagou todos os lampiões da casa e ordenou a enteada que fosse pedir fogo lá na cabana da Baba Iká, que era a única que poderia ceder-lhe o lume. Vasilisa, sem ter como escapar da tarefa, pegou sua trouxinha de comida, e tão longo afastou-se da casa, começou a alimentar sua boneca. Coma tudo, minha querida, e cuide da minha vida. Não tenha medo, Vasilisa. Vá à casa de Baba Iká, mas nunca se separe de mim. Eu não deixarei que nada de mal lhe aconteça. E Vasilisa entrou na floresta. Andou, andou e andou na escuridão, até que lá longe viu uma luz branca, muito brilhante, se aproximando. Era um cavaleiro branco, todo vestido de branco, montado sobre um majestoso cavalo branco, que passou à sua frente a galope, e começou a clarear. Vasilisa caminhou mais algum tempo, quando viu uma luz vermelha se aproximando. Era outro cavaleiro, todo vermelho, de cabelos cor-de-fogo, vestido com uma riquíssima armadura vermelha, sobre um cavalo vermelho, que passou à sua frente galopando, e o sol surgiu com todo o seu brilho, iluminando a floresta. Então, vou mostrar para vocês a imagem deste cavaleiro. Aqui está, muito bonito, sobre seu cavalo, e a floresta que está iluminada com sua luz. Essas imagens despertam a nossa imaginação. Tem que ser que, por isso, eu adorava ver essas imagens nos livros que a minha mãe e minha avó liam para mim. Podia passar horas com isso. Vasilisa estava cansada de tanto andar. Logo à noite, cairia de novo sobre a floresta, e nada de chegar ao seu destino. A pobre menina, cansada, tremia dentro de seu vestidinho leve, quando um terceiro cavaleiro surgiu por entre as árvores. Ele era todo negro, vestido de negro, montando um maravilhoso corcel negro, que ao passar, trouxe consigo a noite, sem estrelas. Então ela viu, numa clareira que se abria à sua frente, de repente acenderam-se dezenas de luzes vermelhas que brilhavam assustadoramente. Ela apurou a vista e conseguiu enxergar, atrás da cerca, finalmente a spa da Baba Yigá. Com um barulho ensurdecedor, surgiu a própria bruxa, montada em seu pilão voador, bramindo uma vassoura. Não se assustam, agora vou mostrar mais uma imagem da Baba Yigá, da bruxa eslava, em todo o seu esplendor, voando num pilão no meio da floresta. E então a bruxa falou, quem é você, criatura, que ousa invadir minha propriedade? Gritou a bruxa com sua voz estridente, cuspindo as palavras com sua boca, onde sucevia um dente enorme enquanto falava. O fedor que ela emitia era insuportável. Baba Yigá tinha um nariz enorme, com uma verruga maior ainda, que quase alcançava o queixo. Seus cabelos descrinhados e cheios de gravetos estavam protegidos por um chapelão negro pontudo, e suas mãos de dedos finos e compridos terminavam em unhas horríveis, que mais pareciam garras. — Sou vacilissa, vovôzinha. Eu não ia entrar em sua esbá sem a senhora. Vim aqui a mando de minha madrasta. Pedi-lhe, por favor, que nos empreste um pouco de fogo. — E por que eu iria emprestar-lhe fogo? — Hum? Me diga, me responda. Grunhou a bruxa, chegando tão perto de vacilissa com seus olhos espugalhados, que a menina quase caiu no chão. — Você quer fogo? Quer fogo? — Pois. — Então, antes terá que ficar comigo o quanto eu quiser e fazer todo o serviço que eu mandar. E já vou lhe avisando, se eu não ficar satisfeita, você dará um belo almoço. — E assim, a nossa vacilissa ficou morando e trabalhando na casa de Papa Yegá. E mais uma vez, sua bonequinha encantada veio em seu auxílio. Todo o serviço que a bruxa ordenava, ela cumpria em tempo e sem reclamar. Por mais que a bruxa se esforçasse, não conseguia entender como isso era possível. Ninguém, mas ninguémzinho até então, conseguirá fazer nem a metade das tarefas e estava há muito tempo dentro de seu barrigão. Baba Yegá cumpria diariamente a mesma rotina. Acordava sempre de madrugada. Assim que o cavaleiro branco passava, ela saía montada em seu pilão. Pelo caminho, cruzava com o cavaleiro vermelho, que trazia o sol. E regressava depois que o cavaleiro negro trouxesse a noite. Voltava e não tinha nada do que reclamar. A sua ex-bá estava arrumada, o pátio varrido, o fogo acessa, a mesa posta e o jantar sempre delicioso, prontinho no panelão. Assim era, gente. A Baba Yegá sentada na cozinha com a Vasilisa perto dela e o jantar. Muito delicioso. Como podem ver, aqui também tem várias caveiras, mesmo dentro da cozinha. Eu não me imagino como Vasilisa não teve medo de estar num quarto desses. Mas bem, conta de fada é mesmo tudo impossível, né? Vasilisa já estava até começando a perder o medo da bruxa horrível. Tanto que uma bela noite, durante o jantar, pediu licença para lhe fazer uma pergunta. Vovôzinha, quem são os cavaleiros que sempre passam galopando por aqui? Um branco, um vermelho e outro negro. Eles são os meus vassalos. O cavaleiro branco é o meu dia claro. O vermelho é o meu sol radiante. E o negro é a minha noite escura. Eles estão ao meu serviço. E agora é a minha vez de lhe fazer perguntas. Diga-me, como você consegue dar conta de todo o serviço que lhe dou? Ah, vovôzinha, minha mãe que já partiu e que me ajuda. Eu sou uma filha abençoada. Quando Vasilisa completou a frase, Baba Ega pulou da cadeira, berrando. Fora! Põe-se já fora daqui. Gente abençoada me faz um mal danado. Fora! Fora! Enquanto berrava, a bruxa foi empurrando Vasilisa para fora da sua cabana. A Ancó, da cerca a uma caveira de olhos acesos, expitou-a num pedaço de pão e disse. Aí está seu pagamento. Agora assuma de minha vista e não se atreva a voltar. Assim que se viu o livre, Vasilisa começou a correr, a correr, a correr, com a caveira iluminando seu caminho. Ao amanhecer, os olhos da caveira se apagaram e tornaram-o acender ao cair da noite. Na manhã do segundo dia, Vasilisa prosseguiu correndo e só avistou a casa da madrasta ao anoitecer. Novamente, os olhos da caveira se acenderam e, como a casa estava às escuras, Vasilisa apressou-se em entregar a chama à madrasta. Qual não foi a surpresa quando o trio avistou Vasilisa? Fingindo alegria, elas correram a fazer-lhe festa. A madrasta contou que ficaram sem foco durante todo o tempo de sua ausência. Qualquer chama que trouxessem pra casa, logo se apagava. Ah, agora sim! Com o fogo dos olhos da caveira de Baba Yaga, poderiam finalmente acender as velas e a madeira do fogão. E então, o inesperado aconteceu. Quando elas se aproximaram da caveira, ela lançou chamas tão fortes que as três malvadas se incendiaram e, num instante, transformaram-se em cinzas. Então, os olhos da caveira se apagaram. Vasilisa escapou sem um chamuscadinho sequer. Vou mostrar essa imagem. Eu incendiou as irmãs e a madrasta com muito medo aos seus olhos, que se incendiaram depois. E a maldade se foi com elas, né? Pela manhã, ela trancou a casa, enterrou a caveira e voltou pra cidade, pedindo abrigo na casa de uma boa velhinha, até que seu pai voltasse. Passado algum tempo, Vasilisa, sem ter com que ocupar seu tempo ocioso, começou a ficar entediada. Então, teve uma ideia. Vovó, e se eu começasse a fiar? Nós poderíamos vender os tecidos e ganhar algum dinheirinho. A velhinha, que gostava muito de Vasilisa, de pronto aceitou a ideia. Saiu pra encontrar a fibra de melhor qualidade que comprou e trouxe pra casa. A menina, sempre com a ajuda de sua boniquinha, arrumou uma roca e elas teceram uma cambraia de linho tão fina e delicada, como jamais se encontrara em todo o reino. Então, aqui podem ver a velhinha, junto com Vasilisa, sentadas na mesa, descendo. É uma casa tipicamente russa, com o chão, com o cão no chão. E também este lenço, que cobre a cabeça das duas mulheres. Este lenço era muito popular, e cobrir a cabeça com ele era muito comum, vários anos atrás. Agora as meninas já não usam este lenço, mas mulheres mais velhas gostam até agora. Em seguida, a boniquinha arranjou um tear, e o tecido que produziram ficou tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que a velhinha resolveu levá-lo para oferecer ao próprio rei em pessoa. Sua majestade gostou tanto do tecido, mas tanto que logo lhe encomendou uma dezena de camisas reais. À noite, com a sua boniquinha mágica, devidamente alimentada, elas costuraram as mais belas camisas que o rei já vestiu. Encantado, o monarca pediu aos seus vassalos que trouxessem a sua real presença àquela artesã tão talentosa, e assim foi feito. Quando sua majestade pousou os olhos em Vassilissa, imediatamente apaixonou-se perdidamente por ela, pediu-a em casamento e a transformou em sua rainha. O encontro maravilhoso do rei com a Vassilissa, e todos estão muito felizes, junto com a velhinha e o cão. Algum tempo depois, o pai de Vassilissa retornou de sua longa viagem, e mal pôde acreditar em toda a história que a filha lhe contou. Ele foi morar com ela no palácio, para onde Vassilissa levou também a boa vilinha. E a boniquinha mágica, Vassilissa jamais separou-se de sua boneca. Ela sempre a trazia consigo, escondida num dos muitos bolsos secretos de sua roupa de rainha, e a boneca continuou a aconselhá-la e ajudá-la pelo resto de sua vida. Longa e feliz. Então, este foi o conto de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero todos vocês nos comentários. Se vocês tiveram alguma dúvida, ou alguma pergunta sobre essa história, ou alguma personagem, estarem muito felizes em responder, esclarecer suas dúvidas. Muito obrigada por estar na minha vida. Obrigada por todas as mensagens que me enviam. Eu, com cada mensagem, eu aprendo várias coisas, várias palavras e expressões que sempre anoto no meu caderno. E todos os brasileiros, ou quase todos os brasileiros, gostam de acabar sua mensagem com as palavras. Fique com Deus. Eu até acostumei a dizer a mesma coisa para os meus amigos, e tenho essa vontade de finalizar a carta, ou uma mensagem com essas palavras. Fique com Deus. Então, essa influência que vocês têm em mim é bastante forte. Então, desejo tudo de bom para vocês. Se vocês vão se deitar, boa noite. Se vocês acabam de se levantar, de se acordar, que tenham um bom dia, com boas vibrações. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Пока, пока.